Oi gente, minhas estrelas erradas, boa tarde! Será que eu consigo subir esse vídeo hoje? Tomara! Gente, finalmente, graças a Deus, tá sendo fundado o poço aqui no sítio, ô glória! Eu vou mostrar pra vocês e olha pra vocês verem que interessante, gente, muito interessante, peraí! Olha, sabe o que é isso aqui? Nada mais, nada menos, ó, água de pedra, ó, ó, tá vendo? Ó, olha lá, deixa eu dar um zoom, eu queria muito subir lá pra mostrar pra vocês, gente, e até matar a minha curiosidade, que eu sempre quis ver como que faz, só que é muito longe, muito morro, eu não consigo ir, ó! Eles usam esse caminhão e usa esse negócio vermelho aqui, ó! E ontem eu nem pude ir na fisioterapia porque ele tá na estrada, vocês estão vendo? Ó, bem na estrada, não dá pra passar! Não dá pra passar, entendeu? Bom, deixa eu voltar no certo aqui e virar aqui... É, peraí um pouquinho que eu tenho que achar, achei, peraí! Vamos lá dentro agora... Então, gente, deixa eu falar pra vocês, foi assim, esse poço é uma conquista muito grande, né? E os Luizes, né? Porque, né, pro Luiz, né? Que é o Luiz, dono do sítio, e o irmão dele, né? Então, é uma conquista muito grande pro Zé e pro Luiz. E eu fico muito contente porque o sítio deles, a partir de hoje... O trabalho que a gente tá fazendo aqui, né? E agora com água vai ajudar muito, né, gente? Vai ajudar muito! O mozinho falou que ele não vai abrir mão da água do André, sabe? Nós vamos continuar usando a água do André. Ele tomou sua decisão ontem de noite, tá? E começou a furar o poço ontem. Era pra ter ficado pronto ontem, só que pegou rocha lá no fundo. E eu tava muito preocupada, porque o preço que foi dado foi só até 60 metros. E já tava com quase 40 e não aparecia água. E rocha em cima de rocha. E não é fácil pra furar rocha, né? Tá certo, são especializados, tudo só que era pra ter ficado pronto hoje. E ficaram aí até 10 horas da noite, o caminhão pousou aí, entendeu? E agora já é 15 e 15, né? 3 e 15, o caminhão continua aí. Então, essa água ali é a água da rocha que saiu, sabe? De dentro da terra. Então, eu tô muito contente, né? Aí o mozinho achou melhor nós fazer assim, ó. Vamos à água do André, tá? Vamos à água do André. Pronto. Aí, quando der problema na água do André, porque a água do André não falta, gente. Tem muita água. Quando der problema na água do André, o que que a gente faz? A gente... O mozinho falou, porque a bomba do Luiz lá já é ligada aqui na nossa caixa. Só que ela é desligada. Mas se dá problema na bomba do André lá, e lá tem água, e que agora vai ter, então o que que acontece? O mozinho desliga do André, liga do Luiz, e a gente fica usando. Assim, o mozinho não tem mais que ficar. Às vezes se estraga na sexta-noite, ele chega a passar a sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, perde de serviço pra resolver o negócio da água. Então, agora não vai ter necessidade, quando der negócio de manutenção, que sempre dá, sábado mesmo, deu de novo. Vocês viram esses dias, tinha dado, sábado deu de novo. E... Só que era o quê? Era um... Ai, tipo assim, desconectou a mangueira do cabinho lá, então tava desperdiçando a água de ação. A água, em vez de vir pra casa, tava caindo lá embaixo. Ó o barulho. Continua furando, gente, mas pelo menos achou a água. Achou a água que vocês viram aí, né? Bom, eu espero muito que dê tudo certo. Então é isso, gente, queria dividir isso com vocês, viu? Tanta gente torceu durante esse tempo, né? E a gente vai ficar usando a água do André, e quando precisar, usamos do Luiz. No futuro, o que eu espero no futuro próximo, a gente vai comprar uma caixa bem grande, colocar aqui, ali, ó. Ali é onde tinha o galinheiro ali. E... Aí a gente vai com mangueira, borracha, levar lá na horta. E aí vai sair, vai, vai, é um sistema chamado gotejo. Eu não vou mais ter que aguar a horta. Ela fica pingando, pingando, pingando aquela água dia e noite. Então você acaba gastando menos de água, gastando menos de força, e você não tem que ter o teu tempo lá empenhado em aguar, em aguar, em aguar, entendeu? Nesse tempo a gente vai tá fazendo outra coisa. Mas isso é coisa, gente, que eu tô falando, e vocês vão acompanhar lá na frente, porque tem muitas outras coisas pra fazer antes da compra dessa máquina. Tem muitas outras coisas pra acertar, entendeu, gente? Então primeiro eu vou pôr a casa em ordem, né? Gente, é inscrito lá pra vocês, ó. Gratidão, paz a todos. E até o próximo vídeo. Se der vai eu, se não der vai mancinha, tá bom, gente? E aí